Olá pessoal, agora vou conversar com ela, doutora Regiane, manda o Gabriel, empreendedor, mais um empreendimento da família. Gabriel deve estar muito feliz, vamos já conversar com ele, mas você também está muito feliz, né doutora Regiane? Falar com vocês, como sempre, vocês despontando e apoiando nossos projetos e eu estou muito feliz porque Gabriel teve essa ideia de implantar essa ótica, a franquia das óticas Carol, aqui em Sousa, que é uma das maiores redes de óticas, ou seja, a maior rede de óticas do país, uma franquia que é muito, todo mundo é bem conhecida, é destaque nacionalmente e é uma coisa muito boa para a Sousa, né, porque é uma inovação, porque aqui nessa região, inclusive no sertão da Paraíba, não tem nenhuma franquia dessa, nenhuma... Ótimo esse Carol aqui por perto só em João Pessoa, né? Talvez Campina. Campina talvez tenha, né? Então, convido a população agora, né, para fazer, para vir conhecer a loja, que está muito bonita, parabéns, está muito bonita aqui a óticas Carol, muito aconchegante, né, eu estava vendo ali as armações muito lindas também e como a Camila falou, tem para todos os gostos, para todos os bolsos também. Doutora Regiane, eu convido para o pessoal. Vem conhecer a rede de óticas Carol, a mais nova loja daqui da cidade de Sousa, e estão todos convidados para conhecer esse novo empreendimento do Gabriel. Gente, eu agora vou conversar com o Gabriel, hein? Fica ligado.